Você me tenta prender o meu mundo Você já faz parte da minha vida É tão difícil de pedir você E quando o carcarinho me abraça Aí eu te fiz de graça Me chamando pra me amar Só quem sabe quando vai Eu já estou acostumado Você me deixou mal acostumado Do teu amor Então volta Traz de novo o teu sorriso Encontrando o nosso bebê De novo, de novo, de novo Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Do teu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Traz de volta o meu sorriso Se você não posso ser feliz Traz de volta o meu sorriso Traz de volta o meu sorriso Você me deixou mal acostumado Com o teu amor Com o teu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Quinta sessão Quinta sessão Quinta sessão